E aí, irmão, beleza? Tranquilo? E aí, tranquilo? Bom, pessoal, eu acabei de ser assaltado ali, velho, e os caras levaram até meu sapato e tá doendo muito, tá ligado? Pra pisar, que eu tenho um... tá doendo meu pé já, eu não tô conseguindo nem andar. Aí vi que tu tava de sapato, velho, eu sei que tu nem me conhece, mas tem como me prestar ele pra eu ir na minha casa e voltar. É, não, é coisa rápida, tá ligado? Eu juro, pode pegar meu... Tu vai pro trabalho ainda? Então, mas seria muito rápido. Eu sei que tu não me conhece, se quiser tirar uma foto minha, sei lá, qualquer coisa, mas eu tô precisando muito de um sapato. Pô, é coisa rápida, velho, eu vou na minha casa e volto. Dá não, dá não, se quiser se emprestar, por mais dá não. Foi mal mesmo, dá não. Caramba, dá não, velho, tá até queimando aqui, ó, tá sol. Eu vou no puxar já pra ir embora, velho. Eu tenho certeza, velho, é só pra me ajudar. É só pra me ajudar. Vai lá, pode ir, vai lá. Bom, beleza, valeu, valeu. Irmão, boa tarde, tudo bom? Tudo bom? E aí? Veja só, eu tô descalço aqui, eu acabei de ser assaltado. O senhor sabe como aqui tá perigoso, né? Então, levaram meu sapato, é o único que eu gostava. E levaram tudo meu, tô sem como voltar pra casa, porque meu pé já tá doendo aqui já. Tanto pisar assim, na rua, entendeu? Tá doendo já. Aí eu vi que o senhor tava aí, não é de sapato, mas de sandália, já vai ajudar muito, entendeu? Aí, eu sei que o senhor não me conhece, mas assim, tinha como eu pegar a sua sandália emprestada pra eu ir lá em casa. Aí, quando eu pegar meu sapato, eu volto pra trazer a sua sandália de volta. Tinha como? Ela tá arratada lá. Ela tá o quê? Tinha arratada. Ela tá descascando, né? Descascando, é, até mesmo. Descascando e eu tô precisando de outro negócio, né? Tá precisando. Pra sandália ou tudo. Já tá precisando de outra, já tá no ponto de trocar, né? É, tá certo mais. Mas eu ia levar, se você não voltar, não tem problema não, pode levar ela. Não, mas o senhor aí tá precisando, precisa até de outro, não vou fazer isso com o senhor não, vou voltar. Não, tá certo. Eu vou voltar. O senhor confia na minha palavra? Confia na sua palavra. O senhor não me conhece, mas me confirme. Eu não confia na minha palavra. Por quê? Tá à vontade. Por quê? Eu conheço as pessoas. Ah, o senhor conhece as pessoas quando tá na maldade ou na maldade, né? O senhor ouviu que eu tô... Eu vou pegar e vou, vou lá na minha casa e volto. Beleza? Irmão, beleza? Tudo bom? Seu morador aí de rua, né? Seu, né? Olha, é porque eu fui assaltado ali, ó. Assaltaram, levaram tudo meu, até meu, meu, meu... Minha filha, né? É, meu sapato, eu tava de sapato. Aí eu vi que o senhor tava aí de sandália, mas eu ia pedir um favorzinho, ó, pro senhor. Tinha como o senhor me emprestar sua sandália pra eu ir na minha casa, porque assim, tá doendo, eu tô pisando assim, tá doendo, entendeu? Eu sei que as pedinhas, né? Hã? As pedinhas dói no pé, né? É, as pedinhas dói. Você volta? Como é? Você volta? Não, eu vou voltar com essa sandália, entendeu? Eu só vou lá, porque tá doendo muito pra eu pisar. Aí eu vou e volto pra lhe dar sua sandália. Você tem a sandália? Hã? Você tem a sandália. Mas não vai fazer falta, não? Não, mas eu volto. Volto? Então... Mas não tem problema, não? Não, não, não. Certeza? Bom dia. Irmão, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Olha, vê só, eu acabei de ser saltado ali, levaram meus sapatos, entendeu? Aí, tipo, eu tô sem como chegar em casa e eu tô pisando assim no chão e tá doendo meus sapatos, entendeu? Aí, como eu vi que o senhor tá de sapato, aí, tipo, eu queria pedir o sapato do senhor emprestado assim, se não for pedir muito, pra eu ir lá na minha casa, pegar o meu sapato e voltar pra lhe dar o do senhor, entendeu? Porque eu não tô conseguindo nem andar de tanto que tá doendo. Corri muito. Aí, tinha como... Eu sei que o senhor nem me conhece, mas o senhor tinha como me emprestar? Mas eu só tenho esse, né? O senhor só tem esse, é? Você mora na rua, eu só tenho esse. Não, mas confio na minha palavra. Eu sei que o senhor mora na rua, tá precisando, mas é coisa rápida, entendeu? Eu vou lá na minha casa e volto e trago pro senhor. Eu só tenho esse. Como é? Não tem nem calha pra morar. Tem nem casa pra morar, né? Não tem uma rua. Então, confio na minha palavra? Confio na minha palavra, eu vou, eu pego, vou na minha casa e volto. Vai voltar mesmo? Não, vou, pode confiar, é coisa rápida. O senhor vê que tá precisando... Pronto, deixa eu voltar, que eu lhe dou a sandália e a gente conversa. Beleza? É coisa rápida. Tá bom. Tá bom? Posso levar mesmo? Pode. Posso, né? Pode levar. Tá meio descascada, mas não tem pra amar não, né? Não, mas já vai ajudar muito. Tá bom. Valeu, obrigado. Já eu volto, viu? Tá bom. Eu vou na minha casa e volto. Eu trago sua sandália. Coisa rápida. Posso mesmo? Confia mesmo, né? Eu posso pegar? Eu volto, volto. Pode confiar. Confia na sua palavra. Pode confiar. Não posso ficar descalço, não. Não, beleza. Deixa eu botar aqui, viu? Não, eu volto. Pode ficar tranquilo. Aí, eu já volto, viu? Oi? Não, pode confiar. Pode confiar. Muito obrigado, viu? É, minha casa é pertinho aqui. É porque tá doendo muito. Obrigado, viu? Já volto, já volto. Oi, irmão. Cheguei, viu? Foi rapidinho, não foi não? Não foi rapidinho. Olha, tá aqui, ó. Sua sandália. Aqui, ó. Queria agradecer. Oi? E você? Não, a minha eu deixei ali. Então, eu tô no carro ali, entendeu? Eu peguei meu carro e estacionei aqui e vim descalço. Entendeu? Eu queria lhe agradecer pro senhor ter confiado na minha palavra, beleza? Muito obrigado, viu? E tá aí, como o senhor disse que tá precisando, tá aí, ó. Pelo seu gesto. O sapato novinho aí pro senhor usar aí, ó. Oxe, eu te mostro pra mim, velho. É, pro senhor, entendeu? Oxe, eu tô precisando. O senhor tá precisando? Tá precisando. Tá precisando, né? Qualquer coisa já é bom, já não fica descalço, né? Deixa eu falar aí pro senhor. Beleza, obrigado aí, parabéns pela sua bondade, viu? Nem todo mundo é assim que não o senhor, viu? Valeu, obrigado, viu? Até mais. Tchau, irmão. Tchau, tchau. Olha aqui, irmão. Eu disse que eu voltava? Olha aí, ó. Peguei minha sandália aqui, ó, pra não voltar descalço. Olha aí. Eu queria lhe parabenizar, viu? O senhor nem me conheceu, mas me deu essa sandália. Muito obrigado, viu? O senhor tem um coração muito bom, viu? Como o senhor foi muito bondoso comigo, tá aí, ó. Um sapato aí, ó, pra usar. Você gosta de sapato? Como é? Tava precisando de um? Tava. Tava? Tava não, tô. Tá, né? Então, vai ser de bom proveito, né? Olha aqui, ó. O senhor casa que número? Quarenta. Oxe, é o número do sapato, ó. Quarenta. Tá aí pro senhor, ó. Tá certo? Valeu, meu amor. Valeu. Valeu, muito obrigado, viu, pela sua bondade aí, viu? Valeu. Sempre te amo. Valeu, obrigado, viu? Tchau, tchau. Aqui, ó. Eu disse que eu voltava? Olha aí, ó. Muito obrigado, viu? Olha, tá vendo? Que eu não fiz sacanagem com o senhor. Muito obrigado aí pelo seu gesto, viu? Olha aí, ó. Informando agradecimento aí. O senhor tem um, mas já pode ficar com o outro, né? Olha aí, eu não ouviu pro senhor. Pronto. Isso aqui tá melhor. Tá melhor, né? Isso aqui tá ficando velho. Tá ficando velho, né? É melhor da pessoa. Olha aí, ó. Vou usar isso. Olha aí, ó. Tudo certinho? Gostou? Gostei. Olha, tá com dois pá agora. Obrigado. Como é que é? Ninguém nunca lhe deu nada? Sério? Por tanto de gente que passa aqui. Nada? E agora nem lhe dá um trocaduzinho? Só deitado, né? Solitário. Ah, sim, solitário, né? E ninguém me dá nem um bom dia, não me dá nada. Ninguém me faz sapato. Aí, gostou? Gostei. Valeu, viu? Aí o senhor confiou na minha palavra sem nem me conhecer. E é isso aí, valeu, viu? Bom dia pro senhor. Fica o dia aí, viu? Nessa rua perigosa aí, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.